Música Sou aquele canarinho que voou lá no sertão Pra uma terra distante fui conhecer a evolução Mas nessa longa viagem nos lugares onde andei Vi coisas inesperadas, mas tudo que eu sonhava Confesso não encontrei Quando um passarinho voa sem saber onde pousar Às vezes ele se perde, nem sabe como voltar Assim é a minha vida, vivendo aqui na cidade Queremos voar de volta, mas vindo só na vontade Quando lembro as maravilhas que no meu sertão deixei O meu pensamento voa pro lugar onde morei Lá eu vejo o meu ranchinho como foi minha morada Vejo as lindas palmeiras e as lindas caçoeiras Nas noites em voarada Quando um passarinho voa sem saber onde pousar Às vezes ele se perde, nem sabe como voltar Assim é a minha vida, vivendo aqui na cidade Querei voar de volta, mas fico só na vontade Mi louro에게 voar de volta e mais Volendo aqui na vontade